fala aí pessoal já comecei a noite hoje pegando esse bom e velho engarrafamento aqui no acesso aqui de peratininga né estou indo no show do rudo gurus vamos comigo vou curtir esse engarrafamento aqui e já volta viu lá pessoal engarrafamento danado consegui parar o carro aqui bem longe e vamos lá pra quem não me conhece está chegando aqui nesse meu canal simpático pela primeira vez meu nome é andré vivo aqui no litoral do rio de janeiro mostrando pra vocês um pouco do meu dia a dia sabadão hoje né eu vivi aqui no show do rudo gurus como nessa vão comigo atravessar essa rua que direta que sai lá na hora aí tá um pandemônio tanto para chegar quanto para estacionar para quem conhece niterói né sabe que a peratininga não é um bairro muito grande né é um bairro assim de classe média alta e ele é pequeno eles são poucas ruas já tem a rua ali da orla ali e aquela avenida ali onde eu tava gravando ali atrás aí como é que tá eu só procurando vaga doideira nessa nessa que esse show é provavelmente um dos últimos shows deles né na banda bem antiga da década de 80 aí pra quem não nunca veio aqui ó que está na hora de esperar tininga né que a gente consegue ver o rio levanta onde açúcar ali ó está essa iluminação zinho aqui ó pela parte da zona sul do rio o interior é um lugar muito muito bonito também showzinho vai ser lá embaixo ela aqui ó uma hora classe média alta e é isso eu já curti muito aqui década dia vou nem falar a década mas tempos antigos e não voltam mais o rodo gurus é uma banda formada no incidire Austrália em 1981 olha a gente está em 2023 olha quantos anos tem essa a banda a banda é uma das bandas mais assim a conceituadas aí no chamado surf music procura aí no no google music aí o do gurus malandramente já parando aqui para garantir a reineken sem álcool aí tá bem cheio por aqui ó a garantia ali ó a reineken e vamos nessa essa é uma mulher essa que boa vou confessar para vocês que ela eu tô um pouco emocionado a banda da minha adolescência cara alguma das bandas né tipo tudo gurus e pai versus pai e o twin de ramones as bandas ou cresci escutando isso aí e aí a igreja zero álcool olha aí como é que tá cheio isso aqui ó lotado ó o palco é ali na frente ali ó tá um lugar para a gente ficar que não tenha que a gente não fique tão exposto né mas tá cheio muita família muita criança e isso é bom vamos nessa procurar um lugar aqui ó senhoras e senhores com vocês Vá a Surf Band aqui ó aqui ó aqui ó Boa noite rapaziada vamos que vamos hoje né Quintal de casa Aloha Boa noite rapaziada Vamos que vamos hoje né Quintal de casa Boa noite 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 Subtitulado por Jnkoil 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu não me engano Lebron Lebron Então é isso aí galera Foi legal Trazer vocês junto comigo aí Pra assistir esse show aí Que ao meu ver aí No meu critério musical Nas boas bandas que O Rock produziu E Gostei pra caramba de assistir esse show Vocês não tem noção Finalizar esse vídeo por aqui Tamo junto Não sei da onde vai ser o próximo vídeo Qual cidade e sobre o que Afinal de contas eu tento ser o mais aleatório possível E quero me prender a um assunto Valeu Fui Tchau Tchau Tchau